Fala pessoal, eu sou a Nina e eu tô aqui no meu estúdio fazendo o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou falar algumas coisas que foram importantes para o meu aprendizado, né, da bateria e tal, para eu chegar onde eu tô até hoje e claro, para eu evoluir, né, preciso evoluir, todo mundo precisa. E tô fazendo isso porque muita gente tem me mandado perguntas lá no Instagram sobre técnica, velocidade, como eu toco paradigmas mais rápido, essas coisas, moldes e tal. Então assim, isso aqui não é regra absoluta, né, ninguém tem a verdade de tudo, mas é o que tá funcionando para mim, o que tem funcionado. E enfim, espero que vocês gostem e principalmente que evoluam com as dicas, né. Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo aqui eu vou mostrar livros, que são dicas, assim, de livros que foram super importantes para mim. Tem vários outros, vários outros, mas eu selecionei quatro, que eu acho que são a base, assim, para você desenvolver técnica, coordenação, o lado esquerdo do seu corpo, se você for destro, né, e tem mais facilidade de vular direito, ou o inverso, ou seja, desenvolver o lado mais fraco. E enfim, vou mostrar quatro livros. Então o primeiro livro que eu vou começar mostrando é esse aqui, It's Your Movie, do Bonfamularo, que é um livro muito legal para quem quer desenvolver técnica de novo. Tem muita coisa importante aqui, e muito bem explicado, tem desenho, meu, muito legal esse livro. Ó, tem os desenhos, esse que eu provei, as técnicas e tal. Então, esse livro mudou minha vida, né, e eu tive contato com ele em 2010, ou seja, não faz tanto tempo assim, né. Então esse é o primeiro livro. O segundo livro, que ele já está até sem capa, ó, de tanto usar, né, é o Wickerside. The Wickerside, que é do Stefan Chamberlain e do Don Falmularo também. É, que é um livro que se propõe a desenvolver o seu lado mais fraco, né, seria, no meu caso, a mão esquerda e o pé esquerdo, né. Então eu já fiz e refiz ele de vários jeitos, ainda faço todo dia, um pouco dele, que já fiz com a mão, com os pés, mais rápido com a mão, mais rápido com os pés, e, enfim. De vários jeitos diferentes, esse livro aqui é muito bom para quem quer mais resistência e velocidade, assim, porque a resistência e a velocidade, ela vai melhorar a partir do momento que você melhora o seu lado mais fraco. Isso é fato. Então, no meu caso, comecei a melhorar o meu lado esquerdo, melhorou tudo. O terceiro livro é esse aqui, New Bridge, do Gary Chester. Esse aqui ainda é o volume 1, e, meu, já é uma intriga forte. Tem um livro de coordenação, né, independência, dos quatro membros. Ele tem vários sistemas, né, e tem as leituras. E aí você lê as leituras em um membro e o resto dos membros fica fazendo um sistema, né, no mesmo padrão. Então, meu, começa do básico, né, e aí começa a avançar a leitura no pé esquerdo, leitura na mão esquerda e tal, né. Contra-tempo, enfim, tem várias... e as leituras também não são tão simples, né. Depois começa a encrencar aqui as divisões em semi-cochê, a nota pontuada. Então, meu, esse livro aqui é o bicho. Claro, meu, não podia faltar o Stick Control, né, do George Lawrence Stone, mas, meu, são quatro. Ainda tem um monte de livro aqui, aqui, que eu não queria estender muito, né. Esses quatro, você já tem material pra mais de ano, assim, né. Se você for fazer bem feito e tal, o New Bridge mesmo é um livro que, meu, anos pra acabar esse livro. A não ser que você não tenha mais nada pra fazer da vida. Então, esse livro aqui tem as manulações, divisões diferentes, planos. Tem o enrolo fechado, o enrolo aberto. Então, meu, muita coisa de técnica, né, que você vai ter que, assim, pra fazê-lo bem feito, tem que estudar, né. Tem que se dedicar e tal. Pra você ter o material dos livros, conseguir entender o material que tá nos livros, você tem que saber ler. Partitura, né, rítmica e tal. Então, isso é a base, né, a nossa linguagem. Então, isso aí, meu, não tem jeito. A gente tem que desenvolver isso aí pra conseguir usar o material. Então, aí, aprender com o professor, ou num curso online, mesmo assim. É importante aprender a leitura. E, claro, se tiver dúvida no livro, também procurar um professor. O professor sempre é recomendado, assim, né. Então, a minha primeira dica aí são esses quatro livros. E, se você for ver, meu, sei lá, se cada livro ia custar 100 reais, você gastou 400 reais, você investiu 400 reais. Um material que, meu, vai mudar o seu jeito de tocar. Então, não é nada, né. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Talvez eu faça alguns vídeos aqui tocando um pouco do material, dos livros e tal, mostrando como é que eles funcionam. Mas, nada melhor do que você abrir o livro e ir lá, né. Então, é isso aí e até a próxima, galera. Valeu.